Na moral, vou te dar-lhe o papo, a pista tá ruimzona, meu compadre, ninguém pra assaltar mais. Porra, geral incubado. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, é o bolão de natal, viado, vai ser esse mesmo. Na moral, vou passar-lhe, vou passar-lhe. Aí, meu irmãozinho, perdeu no bagulho, tá ligado? Passa os bagulho todos que tu tem agora, agora. Não é possível, compadre, não é possível. Era só o que me faltava, tu falou que sei o quê? Meu parceiro, na moral, gordão, tu tá com a porra da coxinha no ouvido, viado? Eu tô falando pra tu passar a porta dos pertences todinho. Na moral, vai pra celular, passa esse cordãozinho aqui, pra esse bagulho todo, tá ligado? Olha só, compadre, eu vou te falar uma vez só e eu vou repetir. Se tu continuar fazendo piadinha com o meu corpo, que é um pouquinho avantajado, eu vou pegar essa faca, vou enfiar ela pra dentro da sua guela, e ela vai ter que sair pra algum lugar. Ô, na moral, me solta, me solta, me solta, porra, tá pensando que é o quê? Tá pensando que é o quê nesse bagulho aqui? Porra, eu e nem te conheço, mandando um bagulho desse pra mim, meu parceiro, tá pensando que tu é quem? Compadre, tu não sabe com quem tu tá falando. Não sei, eu sei quem que eu tô falando, sabe o que eu tô falando? Com o bagulho que daqui a pouco vai cair, daqui a cinco minutinhos vai estar no chão, fedendo já que eu vou passar a faca no teu pescoço, tá ligado? Essa porra é pegadinha, não é possível, cadê a câmera? Mostra pra mim, garoto, onde é que tá a câmera? Porque não é possível que alguém pode ser tão desinformado, o que o velho do sete falaria de um bandidinho merda, igual você? Peraí, 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 tu conhece o velho do sete, você? Não, ele que me conhece. Ih, eu não tô te entendendo. Hum, meu pau se multiplica, teu coelho dividendo. Meu pau é liberal, teu coelho de geral. Meu cu é fechado, como tu e teu cunhado. Olha só, quer saber uma coisa, meu gordão? Vamos ver o seguinte, passa logo tudo que tu tem e rala, porque eu não quero mais ver você na minha área, demorou? Ai, tira essa faca do meu nariz, não é possível, cara. Não é possível, agora você vê, cupadinho, eu ando onde eu quiser. Meu pau é o garfo, teu cu é a colher. Teu cu tá com calor, meu pau é a sua colher. Teu cu é a boca, meu pau é a sua colher. Garoto, guarda essa faca. Guarda a faca pra aqui, guarda a faca pra aqui, não vou guardar essa porra não, meu cupadinho. Vai passar vergonha nessa porra. Tô falando pra tu, guarda a porra dessa faca. Quem vai passar vergonha é tu, quando eu te rasgar todinha, igual um balão de festa, tu vai cair teus presentinhos todinho no chão, tá ligado? E vagabundo não vai conseguir te levar no caixão, essa é a vergonha que tu vai passar. Tu vai me fazer chegar às últimas consequências mesmo, não é? Vai chegar às últimas consequências. É isso que você quer? Não é isso que você quer. Tu vai me fazer ligar pra porra do velho do sete, eu vou ter que perturbar ele. Vai ligar pra velho do sete? Vou, porra. Tu vai ligar pra velho do sete? Tu demorou, liga aí, liga aí. Liga aí que eu quero saber, na moral, como é que eu vou saber que tu não tá blefante? Falcão olha o mundo, mas o mundo não vê. Falcão tá lá de cima com o mundo dos seus pés. Tu sabe assim, viado? Porra. Por que que tu não me falou antes, meu cupadinho? Porra, eu tô aqui achando que tu é qualquer um, parceiro. Padinho, eu sou Paulinho 24 horas, irmão. Porra. Peço até perdão, olha só, vamos fazer o seguinte, meu padrinho, faz o seguinte. Tá liberado, vai lá, se adianta, tá rolando, tá ligado? Tá tudo certo isso aí. Tu presta atenção, hein, rapá. Tu presta a porra da atenção. Demorou. Aí, ó, só te dar uma dica, se eu puder? Fala. Cuidado aí com a parada aí, meu parceiro. Fica ligado, fica na contenção, hein. Teu cu é Copa do Mundo, meu cu é seleção. Teu pé é o artilheiro, meu cu é o goleiro. Falei merda. Se tu continuar fazendo piadinha... Eu vou pegar essa faca e vou enfiar ela pra tua cu, ó. E ela vai ter que sair pra algum lugar. Droga. Droga, vai, 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 vai. Tá ligado? Olha só, Copa, eu vou te dar um papo de novo. Caralho! Porra, tava saindo quando eu não tava em mim, tava saindo, vai. E tu vai ter que sair pra algum lugar essa porra dessa faca. Vem lá. É, foi mal.